O que é aquele goleiro? Oh, eu tenho a lista de todos? A hora! O que é aquele goleiro? O que é aquele goleiro? Tem vários, mas tem que ir. Vamos seguir o goleiro. Ah, eu tenho que ir. Vamos conseguir o goleiro. Vamos conseguir o goleiro. Ah, eu tinha nada. Agora vamos direto pra caverna. Buraco no tatu. Cuidado com o bicho aí, aranha aí, hein? Não tem nada, pô. Não tem nada aqui, não. Luton, tem umas passagens aqui pra minha perna, cara. Oh, eu paro, mano. Tô. Eu passo. Não. Tchau.